Hoje o tema é o campo, o agronegócio e a evolução dos espantalhos. Ficou interessado? Olha aí na sequência. Impossível não lembrar da figura do espantalho. Das hortas espalhadas mundo afora até os filmes de Hollywood, seguramente aquele que não tinha cérebro já teve seus dias de glória. Mas a última tendência em manter as pragas longe das colhetas parece algo que saiu diretamente da saga de Star Wars. Os lasers são agora a mais nova tendência que ajuda os produtores de mirtilo e framboesa no noroeste do Pacífico a proteger suas plantações de aves. A National Public Radio publicou recentemente um relatório sobre essa nova tecnologia criada pela empresa Bird Control Group com a sede na Holanda. Os lasers automatizados custam 9.500 dólares por unidade demonstram uma taxa de sucesso mais alta que todas as outras formas de espantar pássaros. Além de ser eficiente e econômico, outra vantagem dos lasers é o quanto eles fazem barulho. Ou seja, nenhum barulho. Outros métodos de repelência de aves se mostram mais invasivos para os seres humanos nas áreas circundantes, como o spread box e até espingardas que são utilizadas. Para os pássaros, os lasers são parecidos com alguém acenando um bastão em seu rosto e são, por decorrência, muito mais eficazes. E é isso que a gente vai ver aí nos próximos anos, uma enorme evolução da tecnologia no agronegócio. Música 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 Música